Aprecipando um pouquinho o início da sua carreira como treinador, que ainda vai demorar alguns anos, mas eu sei que ela vai chegar, eu queria que você fizesse, por favor, uma análise do jogo em Cuiabá com tempos distintos e, evidentemente, resultado insatisfatório. É, acho que a gente não teve o nosso melhor, né, o nosso nível que a gente vinha atuando, acho que foram quatro bons jogos que a gente conseguiu fazer em seguida e nesse ponto que a gente teve um pouco de dificuldade não teve o nosso melhor dia, né, acho que é uma lástima também a gente ter o Mariana daquela lá com o gramado que tinha, que era, acho que, o pior gramado da Série C até agora que a gente pegou, né, pior até contra o, pior que o do Ipiranga e o campo estava realmente muito ruim, mas também não é desculpa, né, mas realmente prejudica o nosso time por ser um time mais técnico e ficou um jogo de muita bola aérea, um jogo de muita disputa, muita bola passando na área, né, e eles conseguiram fazer dois gols assim, né, dois cruzamentos e eu acho que o empate também estava de bom tamanho para a gente, a gente estava tentando segurar o empate, acho que ia ser bom o empate, mas faz parte também nosso time não ia ganhar todas, acho que a gente serve de alerta também de novo novamente para a gente continuar o nosso trabalho e a gente também perder a primeira colocação, né, mas pegamos uma equipe boa também, uma equipe de bons jogadores, jogadores acostumados a jogar aí Série B, Série A, equipe que vem brigando para classificar também, então, assim, não foi como o jogo do Operário, né, que a gente realmente estava muito apático, acho que foi o jogo mais disputado, a gente conseguiu disputar mais e o Cuiabá saiu com a vitória. Ainda que não tenha sido como o jogo do Operário, foram também erros de bola aérea, é uma coisa que preocupa, que vocês vão focar ou você leva isso como normal até porque é a segunda derrota do Botafogo? Não, acho que não é normal, acho que não é também, assim, dois gols de bola aérea, não só isso, mas a gente precisa ver também a origem da jogada, né, mas o que preocupa é que quando a gente pegou os dois campos ruins, assim, né, os dois campos piores, assim, que a gente pegou, que é o campo do Operário e o campo do Iaia no Pantanal, a gente teve mais dificuldade para jogar, né, a gente foi alertado sobre isso até pelo DEL, pela comissão técnica, mas a gente demorou um pouco para se adaptar ao jogo, né, os primeiros 15 minutos do primeiro tempo e o segundo tempo a gente teve bastante dificuldade também para se adaptar ao campo, se adaptar ao jogo, a gente tem que se preparar bem para quando pegar essas dificuldades a gente estar bem preparado. O Botafogo, de alguma forma, contribuiu para o sucesso do Cuiabá, porque no segundo tempo principalmente o Botafogo não conseguiu atacar e o treinador abriu mão desse ataque quando ele tinha um atacante, coloca os três volantes e o Everton no lugar do Tio para tentar fazer uma meia sem a bola e com a bola, uma beirada. Aí você chama o time para jogar mais ainda no seu campo, pode ter sido também nesse um dos fatores chamar os caras para jogar no campo de vocês? Não, acho que não, acho que a gente teve dificuldade mesmo para sair de atrás, né, a gente não é que a gente chamou o adversário, a gente já estava com essa dificuldade, né, principalmente no meio de campo, né, então acho que o Léo teve uma visão boa de querer fortalecer o meio de campo, só que a gente não conseguiu sair de trás, você viu que os nossos saqueiros praticamente jogaram o segundo tempo, praticamente em cima da linha da raia, né. Então acho que essa foi a maior dificuldade, mas essa questão dos seus homens a gente já fez, né, no treinamento, durante a semana a gente já tinha feito, o professor tinha alertado a gente, a gente já fez durante outros jogos também, os outros jogos tinham dado certo, né, infelizmente nesse não foi como a gente imaginou, a gente também, é, pegou uma equipe também que forçou bastante o jogo, principalmente pelas beiradas, né, e assim, o segundo gol que a gente tomou foi, a bola sobrou do outro lado e o Eduardo Ramos, com muita capacidade que tem, achou no meio ali e conseguiu fazer o 2x1 e já quase pegou também. Então acho que o empate estava de bom tamanho, mas essa questão dos seus volantes aí, a pena que a gente chamou de alerta, a gente não conseguiu muito segurar a bola lá na frente pra sair de trás e acabou que no final a fome está mais desgastado também, fica mais difícil pra você chegar na frente. As duas derrotas do Botafogo foram com o Cuiabá terceiro, o Operário agora primeiro colocado. Isso mostra que o Botafogo perdeu apenas para os dois times que disputa posição. Isso preocupa até um certo ponto e o que você já vê contra o rival Volta Redonda, que é o último colocado no momento. É, contra o Cuiabá, realmente o Cuiabá ficou na nossa frente, né, se a gente for pegar esse número de pontos, esses dois jogos, né, eles somaram mais pontos que a gente, mas é o único time que somou mais pontos que a gente, a gente tem o jogo de volta do Operário ainda, né, e com a equipe do Operário a gente é a equipe que mais joga junto na nossa chave há muito tempo já, eu acho que 3, 4 anos, a maioria dos jogadores estão lá. Um conjunto muito forte, assim como a Clédica do Arca também tem um conjunto muito bom, né. Esse jogo de volta redonda aí é jogo de suma importância para a gente, porque pode devolver liderança para a gente e também, consequentemente, conseguir uma classificação, né. 27 pontos, praticamente você está dentro. E dependendo do jogo do Tom Bens também, a gente consegue uma pontuação muito boa na frente do quarto lugar e pegar ali na frente. A gente conhece o Mastro Junho também, é um treinador muito parecido com o que o Itamar usou também, esse jogo de disputa, esse jogo de guerra, né, esse jogo de confronto. Mas a gente sabe que a viagem um pouco para a volta redonda também acho que vai ser um pouco menos desgastante também, talvez, né. E o campo um pouco melhor também, acho que isso favorece um pouco o nosso jogo. E vamos procurar fazer o melhor para conseguir a vitória, né, porque a gente estava acostumado a ganhar, acho que foram quase um mês sem perder, né. Então a gente sente bastante a derrota, fica bastante angustiado, fica se sentindo bastante culpado. Mas é engraçado que depois que você perde ali para o Cuiabá, você voltando no ônibus, você vê uma Espanha saindo para a Rússia, você vê que não é tão ruim assim a derrota, não é tão... para você sentir tanta derrota, né, você vê uma Espanha saindo ali com a qualidade que tem. E isso serve de aprendizado para a gente também, a gente aprende com a derrota, porque às vezes você perde o jogo para ganhar uma frente também. Exatamente, eu quero saber o que você aprende, o que você, o que o grupo dá para aprender com essa derrota, do final de semana, eu gostaria de saber qual o momento do grupo, como que o clube está seguindo para esse objetivo que é o acesso. Ah, cara, eu acho que a gente vive um... Sim, apesar da derrota a gente vive num grande momento, eu particularmente, individualmente, acho que tenho vivido aqui um grande momento, acho que foram praticamente, acho que eu fiz 11 jogos seguidos, né, é muito, é, acho que é a maior sequência aqui dentro do público, 11 jogos seguidos, né, e aí uma hora a gente não ia ter uma performance muito boa, uma performance que agradasse, que nos agradasse principalmente, né, e ainda bem que foi agora, a gente sabe que pegou uma boa equipe também, e a gente tem que, para aprender com isso, é melhorar um pouco o nosso confronto aéreo, e o campo, quando a gente pega um campo que não é tão bom, a gente demora um pouco para se adaptar, e a gente demorou para fazer esse jogo de transição, né, quis fazer um pouco o jogo de toque curto, que não era o que o jogo pedia. Mas a maior lição que a gente tem é que a gente tem que abrir o olho, que a gente não é empatível, que apesar de ter um elenco muito forte, a gente tem que ter o pé no chão, tem que manter a humildade, que o nosso objetivo é muito maior que um jogo, e faltam agora seis jogos, né, o último terço do campeonato, aí, da primeira fase, então está praticamente no final, já não tem muito mais o que melhorar, o que fazer, a gente tem que procurar parar as arestas, né, que faltam, porque são seis jogos só que faltam, mais dois para disputar o acesso, então a gente tem que matar isso aí, essa classificação o mais rápido possível, porque quanto mais adiar, mais ansioso você vai ficando, né, então quanto mais rápido a gente matar, isso é melhor para a gente. Para finalizar a minha parte, às vezes a gente até super valoriza, né, um tropeço, um hiperdimensiono, um tropeço, foi só um tropeço, vocês têm aí outros seis jogos para mostrar que foi só um tropeço, um acidente de percurso. Volta Redonda, ganha uma importância maior em virtude desse tropeço? Ah, com certeza, com certeza ganha uma virtude maior, e com certeza a gente sabe que a derrota, a gente estava acostumada a ganhar sempre, a não perder, são 12 jogos, a gente tem duas derrotas, e duas derrotas fora de casa, duas derrotas para bons times e campos que não condiz com aquilo que a gente está acostumado, aquilo não faz uma diferença grande. Mas a gente sabe que esse jogo contra Volta Redonda aí tem suma importância, assim, né, até porque estamos brigando contra o rebaixamento, o Léo já tinha alertado a gente que, a partir de agora, ou o time ia brigar para classificar, ou o time ia brigar para não cair todos os nossos adversários. E eu acho que é aquilo que o Léo sempre fala, né, porque ganha que está tudo certo, e a gente perdeu que está tudo errado também, né, a gente tem que tirar a aprendizagem, a missão, nesse jogo do Cuiabá aí, para a gente continuar crescendo na competição, para a gente não estagnar, porque é importante esse crescimento agora, nessa reta final, para a gente chegar muito bem no, né, primeiro classificar, e depois matar nós. Yuri, você vem sendo titular absoluto, ao seu lado no volância, disputam ainda que o Serginho seja mais titular, também o Matheus Jussa, e agora o Léo Baiano e o Leandro Salino. O que você vê desses jogadores, e se você sente alguma diferença, principalmente do Serginho, para o Matheus Jussa no seu jogo? É, eu acho que são todos os grandes jogadores aí, acho que o, tirando o Matheus Jussa, que para mim tem um potencial enorme como atleta, como jogador, até a gente concentra junto, né, o Matheus Jussa, e o Jussa para mim tem um potencial enorme, é um volante penhoto forte, tem muito, muito para crescer, muito para evoluir no futebol, uma cabeça muito boa também, né, e é um volante mais, que consegue chegar na frente também, e já o Serginho é um volante mais de marcação, né, que faz aquela proteção ali, em frente à área, e eu acho que essa questão aí, o professor está sabendo levar bem, depende do jogo, porque ele usa um, usa o outro, tem o Salim que chegou também, que tem uma carreira linda, né, uma carreira que dispensa comentários, né, disputou o Champions League, e está voltando agora para o Brasil, essa questão a gente deixa para o professor aí, o que ele está vendo, o que ele está analisando, o que ele, por quem ele optar, eu acho que eu tenho que me preocupar, sim, comigo, com a minha performance, porque quanto menos energia eu gastar com essas questões, me preocupar mais com o meu futebol, com fazer a equipe render mais, e quem entrar do meu lado ali, poder entrar com confiança, entrar com um time mais equilibrado, para poder mostrar o seu melhor futebol.